A gente vai acelerar a Naked Esportiva da Honda, a CB1000R, com o galã das duas rodas Tite Simões. Oi Alex e amigos do Máquinas na Pan, eu sou Tite Simões, piloto e jornalista. Hoje eu vou falar sobre essa moto aqui, a Honda CB1000R, um projeto conhecido como Neo Sports Café. O que quer dizer isso? A gente vai saber agora em detalhes. Então Alex, esse conceito Neo Sports Café, ele significa o seguinte, hoje em dia as fábricas estão indo atrás daquilo que a moda já faz há algum tempo, que as pessoas já têm feito com as suas próprias motos, que é uma customização, mas com critério de segurança e com critério de engenharia. A Honda aproveitou e fez uma moto dentro desse conceito. É uma moto feita para grandes arrancadas, ela tem uma potência de arrancada muito forte, que é perfeitamente usável na cidade, dá para andar na cidade diferentemente de uma moto esportiva, que tem um guidão baixo, que tem uma postura mais esportiva de pilotar, uma posição de pilotagem um pouco mais agressiva. Numa moto desse conceito você tem o desempenho de uma moto esportiva, porém a maneabilidade, a praticidade e a versatilidade de uma moto totalmente urbana. E não pense que é só arrancada e velocidade não, viu? Essa moto também é muito boa de curva, porque ela tem um chassi que é bem curto, bem estreito, e só o pneu traseiro já garante bastante estabilidade, que é um pneu traseiro 190, que agarra mesmo, sabe? Então eu tive a chance de pilotar ela num trecho sinuoso, ela é muito boa de curva e de frenagem, né? Então é uma moto assim, ela é como se fosse uma moto esportiva, só que tiraram a carenagem dela, colocaram um guidão um pouquinho mais alto do que numa moto esportiva e feita para andar um pouco na cidade também, né? Dá a impressão de que é uma moto que é customizada já de fábrica, né? É o caso desta Honda CB1000R, com detalhes como a ausência de carenagem, guidão praticamente reto, o banco é estreito e bem baixinho e o paralama traseiro é muito curioso, porque assim, a gente olhando para ele, a gente não vê paralama, quando a gente olha para a moto, a sensação que dá é que ela não tem o paralama traseiro, mas ela tem sim, é um paralama que fica colocado na balança e ele é bem discreto, né? E a intenção é justamente essa. O acelerador é eletrônico, não tem cabo, então a sensação que dá é que realmente o menor esforço que você faz ao girar o acelerador, o motor reage, o motor responde, né? É um motor que tem bastante torque, né? Ela tem 10 kg de torque, então isso ajuda bastante, ela é bem gostosa de pilotar na cidade, né? E ela tem alguns itens também interessantes, que são herança direta das motos esportivas, de competição, que é o controle de tração, ou seja, você pode acelerar até no piso molhado, que não vai morrer do coração, não vai ter um infarto. Ela também tem o mapeamento de injeção e ignição eletrônico, ou seja, são aqueles programas, né? Que hoje em dia é muito comum nas motos mais avançadas, você tem três módulos de potência. Você pode utilizar o sistema standard, pode usar o sistema rain, que é o de chuva, né? Ou pode usar o sistema sports. Bom, claro que todo o aspecto visual da moto impressiona muito, né? Principalmente o escapamento, que é um modelo 4 em 2, que ele sai pelo lado direito, e que esse é um grande charme da moto, né? O outro grande barato dela, que chama muita atenção, é a balança traseira monobraço. Isso é uma derivação direta das motos de competição, das motos esportivas. Do plano visual, ela tem alguns outros itens charmosos, né? Legais, né? O farol dela é um farol que já parece customizado de fábrica. O painel também é super legal, super bonito. É tudo nela, é muito moderno. Lâmpada de LED, assim, é uma moto feita para curtição mesmo. Bom, eu, como já expliquei, pilotei a moto, gostei bastante dela. Acho que é uma moto que tem tudo para agradar para quem tem um caráter esportivo, né? Então é isso, Alex. É uma moto bem legal, bem divertida, principalmente. Acho que a palavra mágica dessa moto, que traduz bem ela, é diversão ao pilotar. Porque é realmente um conceito que está se buscando, né? Na engenharia das motos. Motos que ofereçam prazer e diversão ao pilotar, né? E não só o aspecto visual. Máquinas da Pan Máquinas da Pan Máquinas da Pan Máquinas da Pan Máquinas da Pan